E por que a população negra é a que mais sofre, a que mais é atingida por essa doença? Tem algum estudo, alguma explicação científica que traga o motivo dessa população ser mais atingida por essa doença? E em diferentes países, ou então é mais em alguns países, é mais em partes do mundo que a população negra é atingida, ou é no mundo todo mesmo? Como andam essa genética, essa doença é transmitida através dos genes, ou seja, a gente recebe a carga genética de nossos pais. Então se a gente for lá atrás, no tempo, milhares de anos atrás, qual foi o primeiro caso? Onde foi que surgiu? Foi na África. Então a razão pela qual a gente tem uma maior prevalência na hemifosforme hoje em dia em afrodescendentes é justamente por causa da origem, onde essa mutação surgiu primeiro, foi na África milhares de anos atrás. E tem uma relação também com a evolução da malária, porque ter uma cópia do gene da hemifosforme não causa doença falciforme, mas tem uma proteção contra formas graves da malária. Então por isso houve uma seleção desse gene durante milhares de anos no continente africano, e aí com todo o processo migratório que teve durante o período da escravidão, inclusive com essa migração de indivíduos forçada naquela época para o continente americano, a gente tem então a continuidade da prevalência maior dessa doença em indivíduos afrodescendentes. Mas é importante dizer que não é apenas pessoas negras que têm doença falciforme, tá? Sim. Então existe uma frequência aumentada nessa população, mas ela também pode estar presente em pessoas de diferentes origens étnicas.